Então, gente, 2023 chegou. Que Deus abençoe o nosso ano, que seja um ano de muita paz, muito amor, muita união, muita saúde. Que Deus possa nos abençoar grandemente. Que cada um de nós possa conquistar o que nós almeja. E o melhor de tudo, né? Passar mais um ano com a nossa família. Que o importante, primeiramente, Deus e segunda parte, nossa família. Se eu posso nos abençoar, nós possamos ter sucesso naquilo que nós... É... Que nós possamos ter sucesso naquilo que nós lutamos todos os dias pra conseguir. Então é isso, gente. Realize seu sonho, se for da vontade de Deus, né? Mas permanece firme... Que Deus possa nos abençoar. Então, primeiro vídeo aqui do ano. Se for novo por aqui, inscreva-se no canal. E venha acompanhar meu trabalho aqui. Que Deus abençoe todo mundo, grandemente. E venha acompanhar o nosso canal. E por hoje... Agradeço. E aí... E aí... Obrigado.